E... voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms. Galera, no vídeo passado com o Xixi, o velho broche aqui, eu disse que a gente ia fazer esse cerco aqui, não disse? É... se fosse só essa mulher aqui, a gente ganhava. Mas o chamou aqui junto, a gente perde, cara. Complicado, galera. Vamos vincar pra frente com esse exército aqui de selvagens? Savages! Selvagens! A gente ganha do Shamouki com esse exército pequenininho aqui. Mas a gente não consegue chegar a tempo pra ajudar a mulher aqui. A Sanren, que é essa menina aqui, não chega aqui a tempo. Ou chega? Não chega. Droga! Vamos botar pra atacar aqui? É o seguinte, a gente vai perder essa batalha, galera. A gente vai apanhar. Mas antes de apanhar, é o seguinte. O Xixi vem pra cá, o velho. O velho brocha. É... a gente não chega aqui a tempo. Deixa eu ver aqui. Não chega não, a gente fica na metade do caminho. Bom, não tem problema. A gente fica aqui na metade. Dá uma descansada, de boa. No final, a gente vai perder pra esses caras aqui. Não tem o que fazer. E esses dois vão chegar aqui juntos. E a gente vai esmagar eles. Cadê? 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 Os meus carinhas do outro lado do mundo aqui. Eu tô do outro lado do mundo aqui. Tem um exército inimigo subindo aqui. Eu não sei o que que eu faço. Eu só sei que eu vou tomar essa cidade aqui. Eu acho que dá pra tomar essa cidade aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui um negócio. Esse cara aqui tem um exército fraco. Essa comitiva aqui é fraca. Eu acho que eu consigo fazer um cerco aqui e tomar essa cidade. Vamos lá. Ou a gente espera um turno. Vamos esperar um turno aqui em Boscada. E a gente consegue tomar esse lugar. Vamos voltar aqui pra esse lado aqui. Eu não sei se a gente consegue tomar absolutamente nada. Eu vou esperar esse inimigo chegar aqui em mim. Talvez ele chegue. Talvez ele não chegue. Vamos recuperar todo mundo aqui no canto aqui. Ih, mano. Ah, tem um exército inimigo ali. Vamos fazer em Boscada. Pronto. Se esse vier pra cá, a gente mata. Se esse chegar aqui, a gente mata. Se esse chegar aqui, a gente mata. Tomara que a em Boscada funcione. É o seguinte. Essa batalha aqui vai ser ferrada. Não vai dar pra fazer. Derrota a cirrada, mano. Eu poderia delegar, galera. Recuar. Não adianta recuar. A gente não consegue recuar. Recuar não tem como sair daqui. Olha. Eu não tô afim de lutar essa batalha. Sinceramente. Vamos dar um save bonitinho. Derrota a cirrada. Olha. Não dá pra lutar, mano. Sinceramente. Esses elefantes aqui, galera. Vão dar um trabalho ferrado. Tá ligado? Eu tenho 0% de chance de ser capturado. 7%? 55%. Vamos salvar aqui. E vamos delegar. Vamos ver o que vai dar. Ah, droga. A personagem aqui morreu. Não tem problema, não. Chamou que matou ela, mano. Era óbvio. Olha quanto que os inimigos mataram. 400. Beleza. Morreu em batalha. Tadinha. Ah, liberaram o prisioneiro meu. Ok. Ué, eles não tomaram o lugar, não? Eles não tomaram o lugar, não? Putz, a mulher morreu, cara. Tá, vamos colocar outra pessoa aqui como... Grande diretor aqui. Alguém que produz bastante alimento. Deixa eu ver alguém que dá... Moxice ali. Pronto. Ah, perdemos a mulher. Eu acho que ela era esposa de um dos caras, não era? Ela era esposa... Ah, ainda bem que eles tiveram um filho antes de ela morrer. Coitada. Tadinha, 18 anos. Morreu cedo. Tiveram um filhozinho. Os outros vão render herdeiros pra gente. A esposa do meu personagem já era. Que esse exército aqui foi dizimado, né? O que a gente vai ter que fazer agora... Ué, não tem como atacar? Ué, eles ainda estão fazendo um cerco aqui? Que otários. Beleza. Ah, não tem nem como convocar exército aqui. Bom, vamos ter que passar o turno agora, né? E depois atacar esses caras com tudo que a gente tem aqui. Esse exército aqui consegue peitar os inimigos. O outro não conseguia, não. Ah, simbora. Opa! A emboscada falhou? Ué. Falhou, mas deu certo, não? Que estranho, né? É, vai ter uma batalha aqui. Vamos lutar. Aê, carregamos aqui. Vambora. Seguinte, galera. É o seguinte, mano. Aqui, vem geral aqui. Vem você aqui na borda. Vem você na borda. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer um exército aberto aqui. Fazer aquele famoso fake gap, galera. Aquele fake gap que a gente tá ligado como é que funciona. Deixa atirar aqui. Tira isso aqui. Vamos ativar aqui as cavalariazinhas. E a gente vai atrás dos cavalos dos caras aqui. Hum, eu tenho flecha de fogo. Maravilha, mano. Mete a flecha de fogo nos caras, então. GG. Tamo safe aqui. Vambora. O fake gap vai ajudar o inimigo a... A entrar no nosso... Putz, olha a merda que deu aqui. Eu não ativei o cadeadinho pra... Pra fechar todo mundo aqui. Vamos deixar os caras aqui. Eu tinha que ativar o cadeadinho, mano. Dei mole. Mas agora deu tudo certo aqui. Ué, não tô vindo pra cima, não? Ah, é noite. Lembrei. Lembrei. Quando é noite, os caras meio que peidam na farofa, né? Ahn... Vamos meio que acelerar aqui. Fazer a formação bonitinha aqui. Será que eles não tão me vendo? Tem essa possibilidade também, não tem? Ah, eles tão me vendo sim. Não tem nenhuma sombra atrapalhando a gente aqui, não. Tão me vendo normal. Vamos vir pra cá. Pronto. Bota vocês dois aqui do lado. Isso desbuga o posicionamento dos caras aqui. Pronto, aí. Deu certo. Agora sim. Agora sim. Tá. Junta. Cadeadinho. Vambora. Cadê o cavalo? Cavalo imundo, meu caralho. Eles tão em defesa? O que que eles têm aqui? Não tem nada. Ih, maluco. Eles tão fodidos de... De medo agora. Esse cara tem... Eu vou aceitar o duelo. Vou aceitar o duelo com ela. Ela é nível 4? Ela é nível 4 e eu consigo derrotar. Ó, 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 ó. Toma. Otária. Eu adoro isso, velho. Isso é muito bom, galera. Derrubar o cara do... Derrubar o cara do cavalo é muito bom, velho. Vamos continuar marchando aqui. Desativa aqui o bolo de defesa de... De flechada. Olha os caras fugindo do zanqueiro. Tudo trouxa. Vamos atacar aqui todo mundo. Flecha de fogo. Ah lá, os caras fazendo bomba de fumaça. Bomba de fumaça é uma... É uma habilidade bem roubada dos caras. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui, pronto. Já pega os três aqui. Já farma umas kills aqui. Humilhação, boys. Esse duelo aqui é nosso. A gente vai ganhar. Vou atacar esse maluco aqui. Tá enchendo o saco demais. Vai embora. Hum, já era. Cavalaria deles já se foi, já. Nossa, a flecha de fogo é muito bom, cara. Tem nem o que falar de flecha de fogo, maluco. Os caras não conseguem, galera. Eles não conseguem lutar, não. A flecha de fogo mata os caras muito rápido. A flecha de fogo acaba com eles muito rápido. Não dá tempo. Não dá tempo de fazer absolutamente nada. Olha isso, cara. Venci o duelo. A mulher vai fugir agora. Vai acabar. Vamos atacar aquelas unidades ali. Vamos atacar essa mulher aqui. Essa mulher é filha do Salsal. O nome dela é parecido, né? Parece que alguém foi... Ah, esse aqui, ela entrou em rage agora. Nossa, olha isso, mano. A flecha de fogo é muito bom, galera. Que roubado, velho. A gente não é afetado porque a gente tá ganhando, né? Muito difícil prejudicar... Prejudicar o nosso exército. Vamos botar todo mundo junto ali no lugar. Eles tão vindo ainda, cara, esses inimigos aqui. Pensei que eles fossem todos fugir. Mas os caras tão com sangue nos olhos ainda, mano. Briga de cavalo! Mata alguém! Mata o cara da lanterna! Não mata, cara! Ae, tá fugindo. Uma hora vai fugir, vai. Uma hora vai fugir. Vamos chargear esses malucos aqui. Ah, foi. Acabou aqui. Acabou já, mano. GG, essa vitória foi fácil. Agora a gente consegue tomar a cidade com mais facilidade, né? Ae! Derrotado! Eu venci ela no duelo. Otária. Eu perco de um lado e ganho do outro. Eu não quero ficar odiando o Salsal, né? Mas... Embora. Ah, já era. Só tinha a guarniçãozinha aqui. Perdemos a guarnição. Não tem problema, não. Beleza. Ok. Ok. Povoado perdido. Mas aconteceu umas coisas aqui. Vamos lá. Liu Yao entrou em guerra com Lady Wu. Ah. Beleza. A gente perdeu um povoado. Ok. Mas é aquilo, né? O velho tá aqui. Papai chegou. Ou não. Ó. Se eu atacar esse cara, ela vai contra-atacar. Maluco, dá pra ganhar. Vamos pensar. Vamos esperar um pouco. Ó. Esse cara aqui, o podnível. Administrador da província. Vamos colocar upgrades nele aqui. Esse outro aqui, o podnível também. Vamos colocar paciência nele, que ele ganha comida. Ah. Mais alguém, o podnível, não? Ae. Esse nobre aqui. Esse aqui tá em algum exército? Não tá em nenhum exército esse cara. Pronto. Vilania. Vilania não parece ser uma coisa muito boa de se ter, né? Mas talvez pro cargo dele de administrador, vilania seja algo necessário. Vamos tomar isso aqui pra nós. A casa de chá. A gente perdeu um lugar e tomou o outro. Maluco? Por quê? Por quê que a vitória é acirrada? Vamos lutar pra não perder muita gente? Eu tenho certeza que os inimigos vão estar nas colinas e a gente vai ter que lutar nesse arrozal aqui. Tenho certeza absoluta. Vamos lá. Já vamos arrumar todo mundo aqui. Os machadeiros vão ficar aqui no meio. Nossos machadeiros do Zodíaco. Nossos cavalinhos mais a Sunren aqui no cantinho. Eu vou atacar eles com ela. Esses dragões Onix, cara, é o seguinte. Esses arqueiros aqui novos são extremamente fortes, galera. São arqueiros imperiais. Eles têm flechas explosivas. Esses caras vão arregaçar o exército inimigo. Não vai sobrar nada. Cara, literalmente não vai sobrar nada aqui. Vamos colocar isso aqui na lateral. Uma formação bem sólida mesmo. Esse aqui aqui. Vamos colocar esses caras aqui atrás dos dragões Onix. Talvez a gente não vai nem precisar chargear. Ah, não. Espera aí. Bota esses lanceiros aqui. Pronto. Bota esses espadachinhos aqui no meio. GG. Bota os lanceiros para proteger os caras aqui. Mano, esse combate vai ser ferrado. Esses caras não vão nem conseguir lutar. Vamos lá. Posso estar errado. Posso estar completamente errado. A balt de combate. Mas eu espero não estar. Vamos lá. Eu quero muito testar os dragões Onix. Ver se eles vão dar dano. Pronto, vem pra cá todo mundo. Vai ser assim. Tem um relevo ruim ali, hein? O arrozal não deixa a gente se mexer direito. Vamos vir pra cá. Tá todo mundo cansado também. Tem esse ponto, né? Muito cansado. Por causa do... Por causa das selvas de Naman que causam esse problema. Vamos lá. Vamos ver os arqueiros. Ah, esses mercenários atiram também? Vai, arqueirada. Dá bombardeio. Ué, eles estão atirando flecha normal. Pensei que eles usassem habilidades especiais por bombardeio. Que estranho. Vamos chargear todo mundo aqui. Eu jurava que essas unidades eram diferentes. Charge aqui. Charge aqui também. Charge aqui também. Também. O meu objetivo não é ir atrás dos inimigos. Senão vai dar problema aqui. Vamos correr atrás dos arqueiros inimigos. Ah, eu jurava que esses arqueiros iam... Eu jurava que eles iam bombardear os inimigos com flecha de fogo. Mas eu tô confundindo as unidades, então. Tem uma unidade nesse jogo aqui que faz isso. Confundi, galera. Vamos atacar agora aqui os bodoqueiros. Bodoqueiro enche o saco, né? Acho que no que esses caras são bons é dano de projétil. 58. Nisso eles são bons. Por tanto de dano que tá uma flechada esse maluco, mano. Maluco, os caras tão... Olha isso, cara. Os bodoqueiros não conseguem lutar. Eu vou chargear pelas costas aqui. Beleza, tá acabando. Vamos só chargear aqui. Nossa, que porradão, hein? Vamos lá. Chama na Fênix. Pum. Toma. Isso que é porradão, cara. Vamos chargear aqui. Charge aqui. Ué, por que que eu tô fugindo? Por que que meu personagem, ele tá... Sendo assustado? Acho que é o tanto que essa unidade luta. Ela não luta muito, não. Ah, lutar na floresta, galera. Agora que eu lembrei. Puts, caí do cavalo. Tem problema, não. Lutar na floresta tem esse miasma, né? Vamos atacar aqui todo mundo pelas costas. Nossa, desse lado aqui tá difícil, mano. Como é que pode? Tem que mandar esses lanceiros embora aqui. Vai embora o lanceiro. Caramba, eu falei que os caras iam ser detonados, me fudir. Agora acabou. Agora é nosso. Arrogância, galera. Arrogância causa isso em nós. Vitória incontestável. Não foi ruim, não. Aê. Ocupa. O pé de nível ainda, ó. Beleza. Dinheiro é o que não falta no nosso império, tá? Nós estamos podres de ricos com esse personagem aqui. Um velho brocha. Vamos lá. Busca corações Esse ataque da personagem É uma saraivada de flecha Que dá um dano absurdo Nos inimigos, é extremamente roubado Agora deixa eu ver aqui O chamou que tá reduzido a dois territórios Ele tá ferrado A emboscada do outro lado funcionou Aqui não tem emboscada Que vai funcionar, esse cara tá indo pra onde? Esse maluco aqui Pra onde é que esse cara vai, velho? Tipo, pra onde é que aquele maluco vai? O cara simplesmente é Doido, né? Tá, vamos atacar esse cara aqui Será que a gente consegue ou tem guarnição muito forte? Hum, tem uma guarnição poderosa Aqui, hein? Será que a gente tem A gente ataca Permite batalha noturna, vamos lá Vamos lá Batalha noturna, vitória incontestável Com a batalha noturna A gente derrota todo mundo E aí fica só a guarnição do cara aqui Hum, não vou empregar você Tchau Não preciso de renda Me dá reposição Ahn, tamo bem Vamos fazer um cerco e tomar essa cidade Beleza, derrota acirrada não, né Meu brother Próximo turno As coisas vão ser diferentes As coisas vão ser diferentes Continua aqui Continua aqui Tomara que esse maluco não meta o louco Suba aqui e toma meu território Eu acho que ele não vai fazer isso não Eu acho que não Eu não faria isso Seria covardia Tá, vamos vir aqui agora O cara não atacou a gente, né Derrota acirrada? Sério? E se a batalha for noturna? Vamos matar de fome Exigir rendição? Não Vamos matar de fome A gente dá conta dessa batalha aqui Bom, nossos Nossos pequenos Leõezinhos estão tomando O território aqui Eu acho que eu vou dar upgrade Nesses lugares aqui Pra manter o território, né Pra ficar mais difícil Do inimigo contestar O negócio que é meu aqui Vamos gastar uma grana aqui Com os upgrades nos lugares É, dá upgrade em cidade Melhora a renda Mas eu quero comida Eu tô precisando de comida Pra poder melhorar O tanto que O tanto que eu vou Putz, aqui acho que é melhor Aqui acho que é melhor Dar upgrade em comida, não é? E agora eu tô numa dúvida mortal Eu vou dar upgrade na guarnição É, upgrade na guarnição E upgrade na Grande mercado de espe... Nossa Maravilhoso Grande mercado de especiarias E... Aonde é que tem comida aqui? Acho que aqui já tá tudo no máximo O negócio de comida Ah não, tem coisa de comida aqui também Produção de alimento Qual que é o melhor? O que dá produção de alimento Acho que é o melhor Esse aqui Armazenamento de produção agrícola Pronto Eu vou fazer uma cidade pequena aqui Cara, a grana acabou Foi o que eu esperava Vamos lá É o seguinte Esse cara aqui tá forte Ele consegue atacar o Shamok Eu não sei se ele tem batalha noturna Efeito de general Ele não tem Ele não tem batalha noturna Mas eu consigo atacar Infelizmente esses caras se curaram A beça, né? Eu vou começar com fadiga Mas começar com fadiga É normal Esses caras tem Tem essa vantagem sempre Os selvagens Eles sempre começam Uma luta com a gente Quando a gente tem fadiga Putz, aqui a gente Não consegue lutar, mano Jogo nojento Tá, vamos lá Vamos juntar aqui O velho Com esse cara aqui E vamos forçar O inimigo a nos atacar Tem como eu subir Mais pra cá? Acho que não tem nem como, né? Tá bom Vamos ficar aqui Próximo do velho aqui Se esse inimigo Nos atacar Se atacar o velho Eu ataco junto De vice-versa Esses dois exércitos Vão ter que se juntar Em nós aqui Pra nos atacar E tem um exército Aqui do Guan Yu Que tá tomando esse lugar Lady Zhurong Tá bem aqui Caramba, mano É um problema Atrás do outro, hein, galera? Acho que é só passar Esse turno aqui Não tem nem o que fazer mais Dois cercos aqui Eu podia ter feito Só o inverso, né? É, não entrar Não ter entrado aqui Do jeito que eu entrei Mas aí os dois exércitos Não vão estar juntos Vamos passar Aê Derrota acirrada? Vai ser no campo de batalha? Ih, vai ser no campo de batalha? É nosso, maluco Aê Tamo aqui Vamos lá Seguinte Eu vou pra cima Eu vou rushar aqui Eu vou rushar Eu vou levar o generais juntos Com as cavalarias E eu irei rushar o inimigo Vou rushar com todo mundo aqui junto Na frente E cadê meus arqueiros? Flechas de fuego Eu não sei se é bom mandar flecha de fogo Ou flecha normal Acho que eu vou usar projétil comum Porque, sinceramente Vamos manter Peraí Vamos manter a generoa aqui Porque a generoa tem a aura de De general, né? É bom ela estar aqui Os outros Vambora Vambora Os outros Eu vou pra cima Dos cavalos inimigos, mano É o jeito Eu vou Eles tem infantaria Eu vou mandar pra cima deles Esses carinhos aqui, na moral Vambora Espada versus lança Porra, mas esses caras estão de sacanagem Deixou passar, velho Vamos pra cima aqui Maluco Tá todo mundo na porradaria aqui Meus arqueiros, cara Ataca aqui Vamos ter que fazer esses caras Quebrarem aqui, maluco Quebra, vai embora Aê, pronto Agora esse aqui Agora os arqueiros estão atirando, cara Que zoado O que tinha acontecido aqui, cara Vamos pra cima agora aqui Esses lanceiros aqui Não cai de cavalo não, Generua Fica no cavalo Pronto Vem pra cá Ative isso aqui Mata logo Vai embora todo mundo Cacete Aê, pronto Fizemos geral embora daqui Pronto Acabou, maluco Não tem o que fazer aqui mais, não Ataca esse outro bando do machado aqui Nossa, nossos arqueiros estão arregaçando Ataca aqui Ataca aqui no meio Vou atacar aqueles guardas lanceiros agora ali Vai dar certo Ataca aqui Ataca aqui Filha da puta Aê Que estranho, cara Os caras atacando o personagem errado Vitória GG Vitória acirrada É nossa É nossa Tomara que essa mulher up de nível, cara Upa de nível, minha filha Aê Atacados Olha isso, cara Olha que raiva, mano Derrota acirrada Eu acho que a gente ganha isso aqui, cara Cara, eu odeio elefante, galera Eu tenho um ódio mortal de elefante Vamos salvar isso aqui Vamos lá Vamos lá, galera Esse aqui vai ser um combate nojento Nosso reforço começou torto Lá do outro lado Eu não sei como é que a gente vai fazer isso aqui, não Como é que a gente vai fazer pra armar o pessoal aqui na frente E resistir ao charge do cara Não tenho a mínima ideia Vamos colocar todos os nossos espadachins na frente Será que é uma boa ficar tipo aqui no canto Esperando eles virem pra cima Ou a gente deveria ir nós pra cima deles, né Quem sabe Quem sabe eu não tenho que pensar nisso, né Vamos fazer um fake gap aqui no meio Pro inimigo meio que entrar aqui E a gente acabar com eles aqui no meio Ok Pega Meus balestreiros Espera aí Vem pra cá Pronto Meio que a gente tem que Separar Não separar, mas Fazer o nosso exército dar um dano bom Eu acho que eu vou largar as balistas soltas, galera Sinceramente Acho que eu vou largar essas balistas aqui, ó Bem soltas aqui Com flecha de fogo Que é o certo Na moral Flecha de fogo E deixar o exército andando Andando meio solto, sabe Longe das balistas Porque não vai rolar carregar essa balista pra lá e pra cá, não E deixa esses merdinhas aqui na frente Protegendo as balistas Bota esse aqui Isso aqui é ativado Isso aqui é ativado Vamos lá Cadê o resto do exército? Tem vocês dois aqui na frente Duelos Acho que duelos com esses chefes de guerra na mão Tá fora de cogitação, né? Esses caras vão massacrar a gente Vamos lá Vamos cá pra frente Vamos virar pra cá Que é a melhor Melhor posicionamento Vem pra cá Vamos vir pra cá com o nosso exército aqui O Wuxi Selic, esse cara aqui Ele pode duelar e pode derrotar qualquer um que tá ali Eu acho que eu consigo vencer qualquer um no duelo ali Só que tem um problema, né? A gente tem que chegar aqui Pra se posicionar Pra poder lutar Vamos ver se eu consigo duelar com alguém Encher o saco de alguém Fazer alguém parar Esse tipo de coisa Nossa, elefante, cara Vamos meter flechada de fogo lá no meio Quem pegou, pegou O bom uso da balista vai ser no começo Porque mais pra frente já era Nosso exército não vai dar conta, não Vamos ver quantos a gente consegue matar aqui no começo Nossa senhora, cara Só o fogo pra matar mesmo, né? Vamos lá Duelar Não quer duelar, mano? Ei Vamos acabar com esses elefantes aqui Não querem duelar, velho O fogo tá fazendo os caras recuarem, mano O fogo tá dando certo Vamos usar nossa montaria aqui Pra pegar uns caras sozinhos aqui Duelo Pronto, vamos duelar com a mulher aqui Vamos acabar com ela Vamos lá Vamos acabar com os caras sozinhos aqui Vamos acabar com os inimigos aqui desse lado Vamos lá Porradão Perde vida Mas dá dano Morreu Shield wall Shield wall O primeiro charge vai ter que ser desses malucos aqui da frente Vão ser eles que vão ter que mandar os caras pra cima aqui Vamos lá Dá pra duelar com mais alguém? Vamos duelar com mais um general inimigo Vamos atacar aqui O Doji talvez morra pros tigres Tenho esse probleminha aqui Vamos atacar os elefantes aqui Cerca aqui os inimigos Cerca aqui os inimigos Acaba com esses elefantes aqui Não Duelo com essa mulher aqui Acho que eu vou aceitar Eu não sei se é um cara ou uma mulher Até agora, galera Eu tenho essa dificuldade de saber Se os índios são homem ou mulher Foi mal, galera Ah, meu Deus do céu Tá, vamos atirar aqui Vamos continuar atirando aqui Com os nossos personagens aqui A gente tá ficando mais forte que eles Por causa dessa passiva de fazer todo mundo correr Nossa, pelas costas aqui Já era Tá todo mundo fugindo Nossa, os cavalos chegaram aqui Droga Ah, não tem problema não, vai Não tem problema não Um monte de desgraça Ah, e vencemos Aí, vencemos o duelo de novo Tanto o X, S, L, I Quanto o X, I Estão vencendo os duelos aqui Vamos bater o Shamoke aqui Ou eu bato nesses inimigos aqui Pega o cavalo, filho da puta Pega o cavalo Olha isso, galera Para de entrar em choque Não dá pra ativar nada Mano Bugou O meu personagem bugou Olha isso Eu vou morrer Aê, pega o cavalo arrombado Desgraçado Maluco O que que aconteceu? É o bug do milênio, porra Que bugado, cara Que zoado Que estranho O cara ficou uma hora tomando flechada Pedrada na cabeça ali Não é possível, velho Derrotaram o X, derrotaram o velho Ah, derrotaram o X, X, cara Não é possível Tá bom, não tem problema não Derrota o velho aí, vai Se eu derrotar o Shamoke, eu ganho Se eu conseguir matar o Shamoke, não tem problema Mata o Shamoke Para de correr Tá indo aonde Mesmo o velho tendo morrido A gente tá ganhando aqui Mais ou menos Aê, o Shamoke tá fugindo, cara Dá um dano aqui Pronto Essa habilidade é boa em duela Ela não é muito boa pra usar aqui, não A gente acabou fazendo merda aqui Cavalaria de mercenário Vai embora, cara Sai daqui, cavalaria Aê Porra, tem mais um cara pra derrotar ali, mano Não quer duelar Será que eu venço? Vamos lutar com o Doji Se a gente vencer ele no duelo, a gente ganha Ativar o Skirmish Mode dessas unidades aqui Tem as unidades ali que a gente tá segurando Mas não sei se a gente ganha Sendo bem sincero, eu acho que a gente ganhou duelo aqui com o cara Vamos bater nos bodoqueiros aqui Cara, eu não devia ter deixado matar o velho, cara O Shamoke deu uma surra no velho ali Olha, se essa batalha for do jeito que eu tô pensando Extremamente custosa pro inimigo A gente sai na vantagem ainda Vou continuar batendo aqui Para de bater, maluco Para de atirar no meu inimigo, cara No meu aliado Porra, minha dicção tá maravilhosa hoje, hein Minha dicção é maravilhosa Today Mata, cara Vai fugir, cara Finge que tu é forte em alguma coisa Vamos atacar aquele ali Nossa, ele tá com todos os buffs, mano Tenacidade do aço Tudo Tudo que você pode imaginar O cara tá bufado Tô quase matando o general aqui Vamos lá Jarretada Toma Caiu no chão Beleza Beleza Vamos correr pra cima desse cara aqui agora Mata logo o cara Chega de enrolar nesse duelo chato Mata logo esse maluco Ou duelo pra ser demorado, hein, maluco Vamos lá Vamos lá Pronto De costa Vambora Aê, matei o cara no duelo, mano Eu vou ficar chargeando aqui, velho Tipo Não tem muito o que fazer aqui Pega o cavalo, desgraçado Cadê seu cavalo, mano? Tá sem cavalo, maluco O cavalo tá ali do lado Ele só não quer pegar o desgraçado Irmão Desativa Ativa Acho que agora ele vai atrás do cavalo Aê, ele tá indo atrás do cavalo Consegui desbugar o personagem Esse é um combate Mano, olha esse combate, galera Como é que pode, cara? Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Beleza Aê, mandando embora Tem que ser assim, cara Tem que mandar embora Todo mundo no cavalo, assim Que é o único jeito Essa merda funcionar Cadê os chigres? Os caras tão tudo No meio do mato lá, mano Eu preciso arrumar um jeito De chargar esses malucos aqui Sem cair do cavalo Será que consigo? Vamos ver Tercemente Ofere As schw력as Os caras tão voltas Que poderão pagar Isso é tudo Estaboutia Ge et justemic Violence Fundo Esperou Esses caras tem tigre ainda? Droga, eles não tem tigre ainda, mano Mas eles pelo menos tem poder de projétil Vamos atacar aqui Cara, essa batalha Essa batalha é insana, velho Vamos atacar esses lançadores de machado aqui Pra eles não encherem nosso saco Vai, toma Tomou o charge, cuzão Vai tomar dano Pronto, já mata tudo Os bodoqueiros estão ganhando aqui Faz fugir, mano Meu personagem aqui voltou Não, amigo Não é pra você Não é pra você ficar parado não, cara Cadê o outro cara? Tá chegando também Maluco, que batalha insana O XC Li vai fugir Ah, o outro fugiu aqui também, cara Acho que alguém tem a habilidade de assustar aqui Aí eles fazem o cara fugir É, eles têm a habilidade de assustar, mano Não é possível, cara Ah, só tem três guerreiros aqui, velho Por que vocês não vão embora, cara? Não, cara Aê, conseguimos Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito nisso Ainda tem uns verme aqui Ainda tem três vermes aqui A gente consegue Se eu sair desse mato aqui, eu consigo, velho Eu acho que eu consigo Vamos lá Vamos acabar com esses caras aqui Na pedrada Toma Toma Nossa senhora Isso é muito legal, cara Ah, o outro general fugiu Nem adianta Vamos lá Vamos lá Vamos atacar eles Aê Aê Vamos pelas costas do maluco ali Toma Maluco, eu nunca me diverti tanto Numa batalha que eu tomei uma surra tão grande Continua Continua dando botocado aqui Aê Vitória, cara Eu não acredito, cara Expulsamos o Shamoke daqui, né Pelo menos Olha isso, cara A base de pedrada Caramba Caramba, mano GG Ha Beleza Ganhamos um cavalinho Eu Não sei se eu mato todo mundo aqui A comitiva do cara Eu vou matar Eu vou matar essa mulher Porque a comitiva dela é de elefantes Eu quero ser o nuco Eu nuco, velho Contra espionagem Não vou liberar Vai embora O velho tá vivo ainda O xixi Nossa, eu ganhei dois duelos, cara Que foda Caramba Vamos resgatar Pedir dinheiro Confisco Vamos pegar Reposição Uai Derrota acirrada, mano Galera É o seguinte Acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui, mano No próximo vídeo A gente derrota Esses caras aqui E vê o que Que deu ali A treta ali em cima Beleza Obrigado por terem assistido Falou Obrigado por terem assistido